Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom, vamos falar do Internacional. Que zica interminável que tá acontecendo, né? Que loucura, vou falar sobre isso. Antes, preciso que tu dê o like no vídeo. Te inscreve no canal, fortalece o canal. Conto com a tua ajuda, estamos chegando em 50 mil inscritos por aqui. Conto com a tua ajuda pra gente fazer crescer esse canal. Aqui que tem notícias do Inter todos os dias. Live, pré-jogo, pós-jogo. Bom, você já conhece, quem não conhece, te convido a conhecer. Beleza? Mas vamos trocar informação sobre o Inter. Porque, gente, a bruxa tá solta, né? A gente já sabe que o Paolo Guerreiro tá machucado. Tem uma lesão grave, não vai jogar mais em 2020. E o Inter estava na procura de centroavantes. Justamente pela necessidade de não ter atacantes hoje. À disposição do Eduardo Cudê, né? O que já era ruim, ficou pior. O Inter não tem atacante de origem pra escalar no sábado. Por exemplo, contra o Botafogo. Isso porque, ontem, no treinamento no CT Parque Gigante, o Yuri Alberto teve uma lesão muscular, né? Na coxa, uma lesão de grau 13. Então, um pouco mais séria. Dois meses parado. Seis semanas o tempo de recuperação do Yuri Alberto, que acabou de chegar. Fez apenas um jogo lá no Maracanã, contra o Fluminense, saindo do banco de reservas. Então, é um problemático que tem o técnico Eduardo Cudê. Bom, aí tu pensa. Bom, ele não tem o Guerreiro, ele não tem o Yuri Alberto, ele vai botar o Peglow. O Peglow foi diagnosticado com... Com Corona, né? Acabou pegando o vírus. Então, acabou também ficando de fora dessa relação. Já está afastado, ele está sintomático. Assim como o zagueiro Lucas Ribeiro. Então, eles não ficam à disposição do técnico Eduardo Cudê. Então, menos dois jogadores para o setor ofensivo. O que ele tem para escalar hoje? Ele tem o Thiago Galhardo, que não é bem um atacante, né? Está quebrando um galho ali, está jogando muito bem. E tem também o... O Marcos Guilherme, que foi quem jogou contra o Atlético Mineiro, por exemplo. E com isso, eu acredito que ele vai repetir a escalação do jogo contra o Galo. A gente perguntou para ele ontem, né? O Cudê participou da live do Voz do Gigante sobre essa questão da zica, né? De 100 atacantes. Ele poderia chamar algum jogador da base. Ele deu uma explicação muito boa sobre isso, né? Diz que o clube vai ter que encontrar soluções, né? O Inter está buscando contratações no mercado. Evidente que os contratados que vão chegar não vão estar em forma física ideal, né? Como é o Abel Hernandes, por exemplo, que está muito próximo, né? Ele não vem jogando há cinco meses, né? Por conta da pandemia. E, poxa, até pegar a forma, até pegar o ritmo de jogo, vai demorar, né? Vai ser um trabalho demorado que vai ter o uruguaio. Então, ele sabe que vai ter esse problema e disse o seguinte, vamos ter que encontrar soluções, né? Não vai ser o ideal. Não tem atacantes. Gosto de jogar com dois. O Potker, apesar de todas as críticas que recebe, também está machucado, né? Então, não fica à disposição também. Então, olha, eu não sei o que ele vai fazer. Vai ter que encontrar uma solução. De cabeça, assim, pensando, talvez ele volte com o D'Alessandro para aquele setor, né? Talvez o Sarrafiori volte a ter oportunidades. Então, são coisas que ele vai ter que fazer. Sobre garotos da base, ele acredita que eles precisam de mais rodagem, mais tempo, né? No elenco profissional. O Peglow vinha jogando porque já está há seis meses trabalhando com ele e pegando uma rodagem, né? Ele comentou sobre o jogo contra o Atlético Goianiense, que o Peglow acabou jogando, né? Ah, deu assistência para o gol do Musto, mas ainda falta a forma física, né? Diz que os jovens vão ganhar mais peso, mais massa muscular para sustentar o jogo da primeira divisão. E também citou que o Peglow, por exemplo, um atacante não deu um chute a gol no jogo contra o Atlético Goianiense. Então, óbvio que faz diferença para um atacante, né? Brigar com os zagueiros mais fortes, né? Em relação ao sub-20. Então, ele está trabalhando isso. E citou até o Prachedes, por exemplo, né? Que era um jogador que não terminava jogos na Copa São Paulo por conta da questão física e hoje é um dos melhores números no treinamento, né? Então, ele está melhorando. Vai receber oportunidades nesse sentido. Então, para agora, de imediato, eu não vejo o Kudê chamando o Léo Muchachi, por exemplo, o Caio Vidal, que são atacantes, o Amaia. Eu não consigo enxergar ele dando essa oportunidade para os garotos. Mas, com o passar do tempo, talvez a gente consiga ver mais deles. Beleza? Confira no que ele está fazendo. Acho que ele tem razão no que ele fala quando diz que o jogo de base é muito diferente do futebol profissional. Mas, também, estou curioso para ver o que ele vai fazer, né? Sem atacantes, para sábado, vai ser bem complicado de montar, por exemplo, o banco de reserva, já que o time não deve mudar, como eu disse, em relação ao jogo contra o Atlético Mineiro. No papel, Lomba, Sarávia, Zé Gabriel, Coença, Moisés, Lindoso, Edenilson, Patrick Bosquilha, Marcos Guilherme e o Thiago Galhargo na frente. Beleza, gente? Deixa no comentário, então, o que tu acha do time não ter atacantes para escalar, quem tu escalaria, quem tu gostaria de ver. Deixa o comentário aí, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like, que é o mais importante. Valeu? Aquele abraço. Até a próxima.